A gente vai para o Nordeste Mineiro, no Vale do Mucuri. Foram enterrados no fim de semana os jovens que foram assassinados dentro de uma casa. A gente vê algumas imagens. O crime foi registrado na cidade de Franciscópolis. Eu vou chamar o Fantoane Peço. Naturalmente que a notícia de trás para frente, Fantoane, vai contar do sepultamento dos jovens, mas é inevitável que a gente vá à causa, né? A questão do assassinato, dessa tragédia que envolve a cidade de Franciscópolis. Já tem informação sobre esse extermínio aí, Fantoane? Bom dia para você. Bom dia, Nicolme, bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. A polícia militar passou o final de semana em operações constantes para tentar identificar quem são os autores. A motivação desse assassinato, a motivação principal, ou até agora mais evidente, é a questão do tráfico de drogas. Segundo informações, duas pessoas e uma motocicleta se aproximaram da casa onde estavam as vítimas e executaram os jovens de 20 e 22 anos. Um deles conseguiu fugir, porque mora na casa, conseguiu fugir e foi socorrido, mas infelizmente não foi possível que a equipe da policlínica de Franciscópolis conseguisse salvar a vida dele. O outro morreu no local. A polícia foi acionada, levou várias equipes, a polícia de Franciscópolis, Malacaxeta, Setubinha, Novo Cruzeiro, de toda a região se envolveu. De Teoflotone também partiram equipes para ajudar a esclarecer o que aconteceu e a polícia chegou a uma das versões. A mais provável é de que os dois jovens tenham sido assassinados por essas pessoas que ainda não foram identificadas por questões de disputa pela venda de drogas na cidade de Franciscópolis, Nicometes. Muito triste essa situação de dois jovens de 20 e 22 anos, no momento em que começam a ter aquela vida profissional, aquela vida pessoal ativa e produtiva para as famílias, então ter a vida exterminada, a vida interrompida dessa forma brutal, com o crime dentro de casa, praticamente diante da família, então a situação é muito crítica. A polícia militar fez um esforço, inclusive na tentativa de localizar os suspeitos, conseguiu prender duas outras pessoas que não estão ligadas a esse crime, mas estão envolvidas, são suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas, drogas foram apreendidas, drogas e outras questões também foram verificadas. Mas até agora, Nicometes, nós vamos ter que contar com o Disque Denúncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não, para ajudar a polícia a chegar aos autores e, principalmente, porque eles podem não ser da cidade de Franciscópolis, nem de uma cidade próxima ali, Malacaxeta, Centubinha, a possibilidade que seja talvez até de Teóflotone, porque há uma informação de uma disputa entre grupos rivais que, inclusive, ameaçavam uma das vítimas e essas pessoas podem ser de Teóflotone, Nicometes. Então, tudo isso agora vai ficar a cargo da Polícia Civil, mas a Polícia Militar também mantém o trabalho de pesquisa, de informações e podemos ainda, quem sabe, essa semana, Nicometes, nós vamos anunciar aqui a prisão dos suspeitos por esse duplo homicídio em Franciscópolis, a situação inédita esse ano e inusitada na história da cidade, Nicometes. Muito trágico, né, Fantônio? E, claro, com a inteligência das forças policiais, quem sabe a gente chega aí na autoria, e para exatamente que eles possam explicar a motivação, né? Lembrando que a motivação, ela é um elemento jurídico, né, para formar todo o processo, mas nada justifica ninguém tirar a vida de ninguém, essa que é a grande verdade, né? Dois jovens, há pouco abriu o jornal falando aqui, Fantônio, que com meus 12, 13 anos, eu estava atravessando o Rio Doce, lá de Balsa, para levar marmita para os meus irmãos que trabalhavam desde cedo também, né? Já fui office boy, já fui lavador de carro, limpador de caixa de gordura, já fui engraxate. Já fui um pouco de cada coisa, né? É, aí a gente está falando de jovens aí que estão tendo a vida ceifada, né? Quer dizer, com 20 anos, 20 anos eu já estava ingressando na minha primeira faculdade, de tantas que eu fiz até aqui, né? É, que Deus nos guarde. Obrigado, Fantônio Peço. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral. Fantônio Peço e Vitor Cui, a dupla dinâmica do Jequitinhon e do Mucuri. Fantônio Peço e Vitor Cui, a dupla dinâmica do Jequitinhon e do Mucuri, a dupla dinâmica do Jequitinhon e do Mucuri. Fantônio Peço e Vitor Cui. Obrigado.